Em 14 de março de 1879, nasceu Albert Einstein, um dos maiores cientistas do século XX, Nobel de Física e o autor da Teoria da Relatividade, que mudou o pensamento da humanidade sobre tempo e espaço. Einstein impressiona até hoje pela sua genialidade. Filho de um industrial judeu, Einstein era natural de uma pequena cidade ao sul da Alemanha. Físico visionário, enxergava o universo como um quebra-cabeça e tinha prazer em tentar resolver os seus mistérios. Einstein contava com sua imaginação como ferramenta científica mais valiosa para contemplar o cosmos. Reinterpretou o funcionamento da natureza como a própria essência da luz, do tempo, da energia e da gravidade. Ideias que mudaram fundamentalmente a forma de olhar o universo. Desde os quatro anos de idade, Einstein já demonstrava paixão pela física ao ganhar de presente uma bússola. O jovem Albert imaginava que força misteriosa movia a agulha daquele artefato. Fascinado pela natureza da luz, desenvolveu a teoria sobre a relatividade especial, revolucionando a compreensão de tempo e espaço. Enquanto discutia ciência e filosofia com um amigo a caminho de casa, principalmente sobre a natureza do tempo, o que fazia regularmente, concluiu numa dessas conversas que o tempo não é absoluto. Einstein era apaixonado também pela causa humanitária e aproveitou a fama internacional em defesa dos direitos humanos em todo o mundo. Einstein entristeceu-se profundamente ao ver as consequências do poder de destruição da bomba nuclear. O trabalho de Albert Einstein, Nobel de Física de 1921, estabeleceu as bases para a maior parte da investigação sobre a evolução do universo, assim como a tecnologia moderna, incluindo lasers e chips de computador. Um legado duradouro a inspirar gerações de grandes pensadores. História hoje, apresentação Dilson Santa Fé. Sonoplastia, Messias Mello. Sonoplastia, Messias Mello.